Oi, 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 oi Cabelão tá cheio de bola, puxa, prende, solta e enrola Cabelão tá cheio de bola, puxa, prende, solta e enrola Tá ligado, tá da hora, é o cabelinho cheio de mola Tá ligado, tá da hora, é o cabelinho cheio de mola Oi, puxa, prende, solta e enrola É o cabelinho cheio de mola Oi, puxa, prende, solta e enrola É o cabelinho cheio de mola Quem enrola não se embola, é o cabelinho cheio de mola Cabelão tá cheio de bola, puxa, prende, solta e enrola Cabelão tá cheio de bola, puxa, prende, solta e enrola Tá ligado, tá da hora, é o cabelinho cheio de mola Tá ligado, tá da hora, é o cabelinho cheio de mola Oi, puxa, prende, solta e enrola É o cabelinho cheio de mola Oi, puxa, prende, solta e enrola É o cabelinho cheio de mola Puxa, prende, solta e enrola 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 Puxa, prende, solta e enrola